Bom, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda, Recife. W Lounge, tá? W Premium Lounge. Obrigado, viu? Vamos no botão 2, tá? Apertar aqui pra subir na escada. E se alguém achou que chamou, ó. Pronto. É o número 2, ó, pra chegar lá na sala VIP. A mais bonita W Lounge que eu já vi, que eu conheço quase todas, né? São Paulo todas, pela beleza dessa sala, perde pra essa. É a mais nova, mais bonita, mais chique, né? Top demais. Não é a maior, que a de São Paulo são dez andares. Não é o Terminal 3, mas é uma sala muito boa, ampla, né? E vocês viram o buffet que maravilha. É maravilhoso, você vai, se serve. Muito gostoso, top demais. E isso eu falo pra vocês, que o benefício do cartão de crédito, quando você tem um cartão bom, você tem esse benefício. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês, que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto, pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. BIP exclusiva da W Lounge, não aceita a Lounge P, não aceita a Priority Pass. Então, exclusivamente, a sala W Lounge de Recife, não está aceitando o Lounge P e nem o Priority Pass. Portanto, caso você queira usar o benefício do Lounge P e o Priority Pass, só teria o passo P, o elevador está de frente com a W Lounge, certo? Eles não estão aceitando o Lounge Key, estão aceitando o Priority Pass por enquanto, só o Dragon Pass, beleza? A sala VIP, a entrada, prime o Lounge, Recife Frevo é o nome dela, né? E não está aceitando, nesse momento, o Lounge Key e Priority Pass. Começando a sala, nós temos aí, essa salinha de reunião, tá? É a sala Frevo. Ó, a sala está vazia, bom, porque dá pra gravar, ó, o bar. O banheiro, já vou mostrar pra vocês, deixa eu me colocar na mesinha, aí eu já mostro pra vocês. Por enquanto, a sala não está aceitando o Lounge Key e nem o Priority Pass. Deixa eu colocar minha mesa aqui, ó, vou colocar minha cadeirinha aqui, linda a sala, né, maravilha, que delícia, né? Que delícia, vou finalizar meu trabalho aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto